E aí rapaziada desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal, mostrar para vocês aqui ó, a gente vai aplicar uma rosca postiça aqui no radiador né, onde ele leva parafusos de rosca soberba, tá ventando um bocado aqui, então o áudio vai ficar ruim, tá, mas eu quero passar essa dica aí para vocês aí, mas não tem muito o que fazer, tá, então aqui o que vamos fazer? Aqui já está a rosca postiça, a peça em questão é esse cara aqui ó, é esse carinha aqui que a gente está aplicando, o dono pediu para dar uma melhora aqui em segurar os componentes né, aqui no caso vai um defletor aqui onde segura as duas ventoinhas, então a gente está fazendo aplicação em tudo né, então já tem um aqui, já tem outro aqui, tem outro aqui, tem do outro lado, enfim, estamos aplicando em tudo e esse aqui é o último né, também eu estou aproveitando para fazer um vídeo para vocês aí, beleza, quem vai segurar a câmera para nós aqui é o Mano Patrick, para a gente poder estar fazendo isso aqui, eu vou falar rapidamente aqui, o que a gente vai precisar para fazer esse carinha aqui e é isso, então se você curtir esse vídeo aqui e quer acompanhar a saga do Tempra Turbo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações né, siga a gente no Instagram que vai aparecer logo aí no vídeo e é isso, então a gente vai começar aqui a fazer, primeiro de tudo, eu vou pegar aqui o paquímetro tá, porque eu preciso medir né, mais uma vez né, desculpa aí o vento, não tem muito o que fazer, se chega nesse horário aqui, venta bastante tá, tá, então vai atrapalhar o áudio, então, primeiro das coisas que eu vou pegar, paquímetro tá, eu vou medir aqui a profundidade, então ó, com o paquímetro, vou abrir ele aqui o bastante, que ele ó, já deu batente, agora só, aperto e fecho ele aqui, aí a gente vê aqui que ele deu a profundidade de mais ou menos 1.3, 1.3 mais ou menos né, então o que que significa? Eu pegando aqui a rosca postiça, que ela tem mais ou menos 15 milímetros, que eu vou ter que cortá-la pra caber, então ó, mais ou menos o que eu vou ter que fazer ó, eu vou ter que dar uma podadinha nela aqui pra ela poder caber, então esse é o primeiro ponto, show de bola? Bom, segundo ponto, eu já fiz aqui, eu já peguei a broca necessária pra essa rosca postiça aqui, que é uma broca, acho que é 6, 6,5, infelizmente eu não sei agora falar pra vocês, mas vai tá aí no vídeo aí qual é a broca que eu tô utilizando aqui, e aqui ela já tá demarcada pra justamente quando eu for fazer o furo aqui, até onde que eu devo seguir, só que ali, eu vou ter que seguir um pouquinho menos, então com o próprio paquímetro, eu faço uma mediçãozinha aqui, mais ou menos aqui, e sei até onde que eu devo chegar ali pra não ultrapassar muito, agora eu vou vir aqui com a furadeira, vou fazer o furo, pronto, ó, mais ou menos aqui, aí eu tiro aqui, vou de novo, já foi. É isso que temos que fazer. Aí, o que que vamos fazer agora? A gente vai pegar o primeiro macho que é, aqui dentro, ele é um M6 por 1, né, que leva o parafusinho fino que tá por aí, depois eu pego, que é o que a gente, que é o que vai segurar ele, e fora é o M8 por 1,25. Então, a gente já tem um macho aqui, M8 por 1,25, porque ele tem rosca do lado de fora e rosca do lado de dentro, pra gente poder aplicar ele. Então, vou passar o M8 aqui por 1,25. Vou apontar. Ele aqui é o primeiro, ó, porque ele é bem afuniladinho, e a rosca dele basicamente começa bem aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, no meio da peça, entendeu? Então, essa aqui é pra começar a rosca. Então, eu vou pegar aqui, vou centralizá-la mais ou menos aqui, né, e vou fazendo a rosca. Ó, já foi, agora é só ir mais ou menos até o talo, até onde tem que chegar um pouquinho menos, né, por causa da marcação, todos que eu fiz aqui foram até o lugar, ó. Já deu mais ou menos o batente aqui, ó. Então, agora eu tiro. Tiro aqui essa... Ele tira o macho, ele vai tirar o excesso e tal. Agora vou batê-lo ao contrário, ó, tá vendo? O ponto de cavaco de plástico saiu aqui, ó. Beleza? Aí, a gente tira tudo de cima, dá uma batidinha nele ao contrário, ó. Pra tirar tudo. E agora, o mano já pegou outra aqui, ó. A gente vai com a outra M8 por 1,25, a mesma, só que agora, ó, ela tem uma rosca mais pra ponta, né? Então, ela vai agora, de fato, fazer o que a gente precisa, né? A rosca completa. Vocês vão ver que vai sair mais um cavaquinho aqui, ó. Vou pegar aqui com a própria mão, ó. Fazer ele entrar, ó. Ela entra até, ó, tá fazendo aqui, ó. Tá saindo um pouquinho aqui, ó. Beleza? Aí agora eu venho aqui e a gente faz até acabar. Sei lá, mais ou menos, notá-lo, ó. Beleza. Chegou. Tiramos a ferramenta. Temos o segundo passe aí. Sai um pouco de cavaco aqui, ó. Qual a quantidade de cavaco que tá saindo aqui na ponta, ó. Que ele acabou de fazer, ó. Aí. Sai mais um pouco. Então, a gente vira ele de novo, bate. Tirar esse cavaco de plástico. E agora, o que que eu vou fazer? Com a esmerilhadeira, eu vou tirar um pouquinho do tamanho. Então, vocês estão vendo aqui que ele deve ter mais ou menos 1,3. Ele tem aqui, como eu falei, 15 milímetros. Que é a medida. Vou ver aqui, ó. Tem 15 milímetros. E ele deve ter 1,3. Eu vou regular ela mais ou menos aqui pra 1,3. Que é mais ou menos aqui. Vou cortar. Acho que tá 1,3. Vou cortar agora e já já volto. Então, aqui, ó. Peça diminuída. Eu já botei aqui o parafuso em questão pra me auxiliar. Ele não vai sair aqui. Porque eu usei um parafuso pra sair. Que é o parafuso dele de dentro. Pra gente poder aplicar ele ali, tá? Então, tá aqui. Vamos fazer aqui a medição aqui rápida. Aí, ó. Até um pouquinho menor. Do 1,3 que a gente tinha feito. Ótimo. E na parte de dentro aqui, ele é justamente o parafuso. Pra vocês aplicarem, vocês têm duas formas. Eu tô aplicando aqui. Como é plástico. Eu só coloco o parafuso aqui, dou o batente nele aqui e coloco. A outra forma é vocês pegarem uma porca, colocar aqui. Bota. Pressiona a porca em cima da peça que vocês querem colocar. E vocês vão fazer a colocação da peça aqui. Depois é só soltar a porca e solta o parafuso. Beleza? Eu aqui eu tô fazendo ao contrário. Tô fazendo um outro jeito que é colocando ela aqui no batente que depois ela sai. Vou pegar aqui um trava-rosca que o dono forneceu. Da Abrulock. Da marca Abrulock. Vou aplicar aqui uma camada aqui generosa. E com a ferramentinha aqui, minha chave Allen, vou aplicar ele aqui no orifício. E vou aplicar o bichinho. Pronto. Foi. Só ir até o final. Aí é tomar um certo cuidado. Pra você facear bonitinho, ele entrar certinho. Né? Tô vendo que ele ainda tá bem pra fora aqui, ó. Vamos lá. Ainda tá. Ainda tá pra fora ainda. Tá quase lá. Quase foi. Mas eu creio que já tá bom. Pronto. Aí eu só. Dou uma giradinha aqui pra ele. Não vir, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Vou limpar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá instalado aqui, ó. Ficou levemente aqui. É coisa só pegar uma esmelhadeira com um disco desse aqui de flap. Dá só uma raspadinha aqui. Ele fica todo mundo junto aqui que não vai atrapalhar em nada, tá? Já tá aqui. E, mais importante, né? O parafuso aqui, ó. Entra perfeito. E pronto. Você tem uma rosca aí mais saudável. Mais resistente do que o plástico aí. Você usa um parafuso. E tá lindo. Beleza? É isso. Pra vocês tenham curtido. Deixe seu like. Fortalece. Ajuda o canal. É isso aí. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.